Então aqui nós vamos começar colocando no liquidificador duas cenouras médias descascadas e picadas Três ovos inteiros, gema e clara Uma xícara de açúcar, as minhas xícaras são de 200 ml Meia xícara de óleo E vamos agora bater até que fique tudo bem homogêneo Agora eu vou acrescentar duas xícaras de farinha de trigo E vou bater novamente até ficar homogêneo Eu vou agora acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo E vou dar uma batidinha bem rápida que é só para misturar o fermento, é bem rapidinho Agora eu vou transferir a massa para uma forma untada e enfarinhada Eu vou deixar a medida da forma junto com a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 40 minutos Então aqui pessoal, para fazer a cobertura, eu vou colocar aqui em uma panela Meia caixinha de leite condensado Eu vou acrescentar quatro colheres de sopa de achocolatado E uma colher de sopa de margarina Vou misturar bem antes de desligar o fogo Então agora aqui com o fogo bem baixinho Vou ficar mexendo constantemente até começar a ferver A hora que começar a ferver já pode desligar o fogo Então aqui começou a ferver Já posso desligar o fogo que está prontinha a cobertura Acabei de retirar o bolo do forno Agora vou despejar aqui a cobertura Então agora eu vou cortar aqui um pedaço Para vocês verem como ficou Vou ficar saboreando essa delícia Vou deixar vocês acompanhando aí o resultado Espero muito que tenham gostado dessa receita Se gostou, clique no botãozinho gostei Deixa para mim aquele joinha Que é muito importante para o crescimento do canal Se ainda não está inscrito Se inscreve, ativa o sininho Para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau